Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós